Assista agora, Momento Político. Olá, tudo bem? Confira a agenda dos candidatos à presidência da República para esta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Nesta segunda-feira, Ciro Gomes, do PDT, vai se encontrar com empresários do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, em São Paulo. Jair Bolsonaro, do PL, vai conceder entrevista na TV Globo. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estará na capital paulista, onde pela manhã dará entrevista coletiva à imprensa estrangeira. À noite, o candidato participa do lançamento do livro de fotos O Brasil no Mundo, oito anos de governo Lula, no Memorial da América Latina. Simone Tevet, do MDB, estará em Curitiba, encaminhada no centro da cidade. À tarde, ela visita a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, à noite, concede entrevista online para a TV Gazeta de São Paulo. A assessoria dos demais candidatos à presidência da República, em 2022, não forneceram suas agendas. Este foi o Momento Político de hoje. Voltamos em breve. Até lá.